E você vê a ascensão da sua mina, o cabelo, a sua mina, tipo, resolveu competir, competiu, explodiu. Top 5 limpia, explodiu. Mas eu tô com ela desde o primeiro campeonato que ela subiu na vida dela, desde o primeiro, mano, tá ligado? Tô com ela desde o primeiro campeonato até hoje, sempre ativo do lado dela ajudando em tudo que ela precisou desde o começo, quando ela não entendia nada, eu lembro muito do louco, cara, que ela competiu a primeira vez na cidade dela, em Minas, campeonatinho pequeno, e eu tava aqui, se eu morava aqui em São Paulo ainda, e a gente foi o telefone, se falando, se falando, ela falou, vou subir agora, tal, aí ela desceu, acho que ela ficou em segundo lugar, tal, e tô com uma ideia, falei, pô, você merecia ter ganhado essa porra aí, eu acho que te roubaram, não sei o que lá, bem, beleza. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ó, é o seguinte, vai ter uma expo nutricionista aqui em São Paulo, na época a expo era estourada, né? Foi em 2014, 2015, 2015, eu acho, eu já tava na integral, eu falei, você tem que vir competir aqui em São Paulo. Olha, faz um tempo, então, faz um tempo. Falei, mano, você tem que competir na expo, porque a expo é, mano, é visibilidade total, tá? Todas as empresas ali, é uma feira, ela, imagina, eu só competi uma vez, eu vou competir na expo, só vai terminar foda, eu falei, não, mano, você vai vir, você vai vir competir. Não, fala, pelo amor de Deus, eu ainda tô, comecei agora, eu falei, não, você vai competir na expo, você vai receber sua visualização. Beleza. Aí, nessa época, eu tava lá no stand, tá ligado, fazendo presença. E o campeonato rolando na frente. Então, eu tinha que ficar lá no stand tirando foto e, ao mesmo tempo, tinha que dar uma ajuda pra ela, porque ela tava sozinha, ela era de Minas, né? Ela não vivia sem ninguém, ela veio sozinha. E ela nova, ela tava com 19 anos na época, 18, 19. Então, eu ficava meio que de coach, corria pro stand, tirava foto e corria pra lá, tá ligado? E ela era no pavilhão lá na, não sei se tem, Norte, acho que era. Um calor, cara, um calor, um calor. E a Júlia, ela tem problema de pressão baixa, tá ligado? Toda a finalização dela, ela passa mal, desmaia, tal. E aí, eu lá no stand, eu ficava lá no stand olhando, né? Tipo assim, como que tava lá o esquema, né? Se era a hora de ela entrar, tal, pra mim ir lá, ia ajudando, ia, pá. Aí, chegou uma hora que ela saiu, assim, de tarde do backstage, ela falou assim, ela fez assim, ó. Tipo assim, não dá mais, vou desistir, que ela tava passando mal. Falei, ah, eu dei um berro assim, correndo, saí. Saí da fila do bagulho, de tirar foto, fui correndo lá. O que que foi? Mano, tô passando mal, tô passando mal, não vou mais competir. Falei, tu vai competir o caralho, peraí. Olhei pros lados, tinha um stand de, tava entregando picolé de açaí. Fui lá, catei, dois picolé de açaí. Aí, foi, chupa, não morreu, mano. Daí ela, mas eu posso, eu falei, chupa, não morreu. Daí ela catou sorvete pro dela já. Levantou, subiu com as minas cabulosa, foi, ganhou o bagulho. Foi campeã da Expo Nutrition. E ali, já deu uma projeção boa pra ela. E aí, depois ela foi pro Arnold, no Rio. E a caminhada foi longa, até a NPC entrar. Aí, já sabe, né? A história dela. Chegou no quinto, no Olimpia. E esse ano, tamo aí, batendo, chegar no top 3. Parceria pesada com o Raimelê, né? Com o Raizão, o Grande Raim. Exatamente. Eu tava numa live agora com o Tamer. O Tamer falou, cara, tem tudo pra chegar no top 3 do Olimpia esse ano. Foda. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O trampo tá sendo feito. E, vamos que vamos. E aí, vamos que vamos. O que é isso?